Pedro, você poderia explicar para a gente, para quem está nos assistindo, algo que você comentava agora há pouco, que é como é que a gasolina vai ficando cara, a Petrobras produz lá 98%, depois as 140 distribuidoras só compram da Petrobras. Como é que isso vai repassando até chegar em R$ 7,00, como a gente viu agora há pouco na reportagem? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gasolina é uma comodidade mundial, da mesma forma que o petróleo. Então ela está ligada, existe um preço do mercado internacional, da gasolina, assim como do petróleo. Quando sobe o petróleo, a gasolina por ser um derivado, também sobe o preço da gasolina, esse é o primeiro fator. Aqui no Brasil, a Petrobras domina 98% do mercado de refino, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é importador de derivados de petróleo, a gente não refina todos os nossos derivados. Então a Petrobras, quando ela começa a praticar preços abaixo do mercado internacional, nas suas refinarias, de certa maneira ela desincentiva distribuidoras e importadores a importar combustível. Por quê? Quem vai querer importar combustível mais caro, dado que a Petrobras vende aqui mais barato? Então todas as distribuidoras correm para a Petrobras, para inclusive reforçar seus estoques e por aí vai, para tentar comprar um combustível mais barato, dado que a defasagem de preço, quer dizer, lá fora está mais barato que aqui dentro. Então isso que está acontecendo hoje, a defasagem está muito alta. As distribuidoras compram esse combustível e revendem para os postos de revenda que vão até o consumidor final. A gente tem que lembrar que o combustível no Brasil tem uma alta carga tributária. Gasolina a gente está falando algo em torno de 47%, no diesel isso vai a 35%. Então isso é um outro fator que transforma o preço da gasolina. A gente ouve, a gasolina refinaria está sendo vendida a R$ 2, R$ 3, no posto de revenda a R$ 7. Então tem todos esses fatores, esses vetores que vão sendo incluídos no preço da gasolina ao longo da cadeia. Entre eles ICMS, que é o grande vilão.